Olha só, os advogados estão reclamando que a crise de respeitabilidade da lei, da carreira do advogado, ninguém mais respeita advogado. Como assim não chamam mais a gente de senhor doutor advogado? Caramba, que absurdo. Vamos entender por que os advogados estão reclamando aqui. O que eles querem mudar da lei? Estão querendo mudar a lei, tá? Essa notícia foi sugerida por EduCWB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, parece que tem um grupo de advogados em São Paulo que está muito preocupado com o caminho que a advocacia brasileira tomou nos últimos anos. Qual foi o caminho que a advocacia brasileira tomou nos últimos anos e particularmente foi depois daquela grande expansão de universidades durante o governo Lula. Você lembra, o governo Lula incentivou muito a criação de novas universidades e coisa e tal. Isso é uma coisa que, assim, é lógico que todo mundo quer fazer universidade, muita gente quer fazer universidade sem ter o sonho de ter um diploma e coisa e tal, mas é uma coisa que é importante você pesar, porque nem sempre você consegue uma solução satisfatória. A universidade pode se tornar apenas um custo. Muita gente faz universidade, perde anos da vida, gasta dinheiro quando é universidade privada, e no final das contas o diploma não serve para nada. E com advogado foi uma das coisas que aconteceu. O que houve? Advogado é uma carreira que muita gente gosta, dá um certo prestígio. Você faz o que? Eu sou advogado e coisa e tal. Até parece, porque no final das contas prestígio é zero, no final das contas. Mas, enfim. E a advocacia tem uma característica também que é muito barato você fazer uma universidade de advocacia. É muito fácil. Por quê? Porque é só cuspe giz, não tem mais nada ali. Você vai fazer uma faculdade de engenharia, você tem que fazer algumas cadeiras que você tem, experiência, você tem soldagem, você tem cálculo de estrutura, você tem um monte de coisa. Mesmo quem não é engenheiro civil, você aprende uma série de coisas ali sobre engenharia civil e coisa e tal. E tem muitos laboratórios, muita coisa que eu preciso fazer. Medicina, o cara tem que ter lá os cadáveres para ver os órgãos internos e coisa e tal. Como é o nome daquilo mesmo? Enfim, vocês entenderam, não é fácil você fazer uma faculdade de medicina. Faculdade de direito é mole, é fácil pra caramba, é só cuspe giz, não tem mais nada. Talvez você precise ir fazer algumas aulas em tribunal, em algum fórum e coisa e tal. Mas isso é outra coisa também que tem em todo lugar do Brasil, tem um fórum em algum lugar, tem um lugar. Então o que aconteceu? Para facilitar, para aumentar rápido o número de vagas, o que mais aumentou no Brasil foi escola de engenharia. Hoje em dia, o Brasil tem mais advogados que o resto do mundo inteiro somado. E olha isso, advogados com a OAB, tá? Porque se você somar o resto da galera que aprovou e nem sequer conseguiu passar na prova da OAB, aí, meu amigo, explode. Já tem advogado para Marte, Júpiter, Saturno, Urano e tal. Tudo povoado de advogados brasileiros já. E mais do que isso, ele fala aqui, a maior parte do pessoal formou em pouco tempo. 30% dos advogados tem menos de 5 anos de formado e 60% não chegava a uma década de formado. E o que eles estão querendo, então, fazer aqui para aumentar a respeitabilidade da profissão? Adivinhou? O protecionismo. Estão querendo dividir a profissão, fazer com que a coisa seja mais exclusiva. Esse pessoal não tem jeito. Eu acho que a maneira correta de fazer isso seria justamente deixando claro para o aluno que pretende fazer direito qual que é a real situação de um advogado depois. A maior parte está dirigindo o Uber por aí. Então, assim, aí a pessoa vai perder 4 anos da sua vida, fazer uma faculdade, para pegar um diploma, para não fazer nada com isso. É complicado, né? É melhor deixar o mercado cuidar disso. Rapidamente isso começa, as pessoas começam a perceber que não vale a pena fazer direito. Mas o que eles querem não, o que eles querem é diferente. Eles querem continuar gerando um monte de advogado, mas aí para você entrar na carreira, você teria duas etapas, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que seguiria o processo que tem lá na Inglaterra, em que você tem os solicitors e os barristers. Solice torceria aquele advogado que faz instâncias ordinárias, direito do consumidor, faz só aquela coisa mais simplesinha da justiça. Já é o que a maior parte dos advogados faz mesmo. Mas para você, por exemplo, entrar com recurso, ir para as cortes superiores, fazer sustentação oral nas cortes superiores, tanto na segunda instância quanto nos tribunais superiores, você teria que ser um barrister. E como é que você se torna um barrister? Aí você tem que ser admitido por uma Inns of Courts, ou seja, seria uma outra instância dentro da OAB. Muito provavelmente aqui no Brasil isso viraria, você teria que ter um outro processo, teria que ter alguns anos de ir trabalhando como um solicitor, como um advogado nível 1, digamos assim, para você poder chegar e ganhar essa vaga de advogado nível 2, né? Repara o que eles querem fazer, dificultar mais a coisa, querem preservar mais o mercado para o advogado. E estão querendo fazer isso na lei, elaborar um projeto de lei. Enfim, isso é o que eu chamo de resolver um problema com mais problema. Sempre que você envolve um Estado, se você acha que a solução de um problema é mais uma lei, é mais uma regulamentação, é mais uma proteção estatal, não, isso não é a solução de problema nenhum. Isso é criar novos problemas. Resolver problema é quando você tira isso da esfera do Estado e deixa isso na esfera do livre mercado, da economia. Deixa o mercado decidir, deixa as pessoas decidirem o que elas vão fazer no futuro. É muito melhor do que ficar fazendo lei para proteger isso, lei para proteger aquilo. Isso é só mais problema no final das contas. Infelizmente, não há nenhuma expectativa, eu tenho certeza, que existem muitos advogados anarcocapitalistas, advogados libertários que concordam com o que eu digo, mas por mais que existam muitos, a gente ainda é uma minoria ínfima dentro do global dos advogados. A maior parte deles é extremamente socialista e acha lindo lei, né? Vamos fazer mais lei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.